Eu tenho uma coisa séria pra falar aqui com vocês, em pleno, assim, o século 2019, né, cara? A gente... as pessoas têm preconceito com o Nordestino também, cara, como é que pode? Poxa, a gente deixa 90% aí da cultura, da poesia, da música, de tudo aqui, dos humoristas, dos comediantes aqui desse país, cara, as pessoas têm preconceito com a gente. Tem gente que fala assim, o Mendes tá de onde? Eu digo, eu sou do Piauí. Não parece, não. Eu digo, por quê? Senão que até é tão branquinho. Lá tem um salzão, eu digo, na minha casa tem telha. Lá tem um salzão, eu digo, na tua não tem, não. Rapaz, eu me tava sem o Javi Uau Onça, cara. O Javi Uau Onça? Eu digo, por quê? Por que tu mora no Piauí? Eu digo, agora se eu for no Japão, vou ver o Goku no meio da rua. Agora uma pessoa que é preconceituosa, fingindo que não tem preconceito, é que é uma coisa engraçada. Eu quero que vocês vejam agora, ó. Presta atenção nessa cena. Se lê. Meu velho, cadê meu som, velho? O meu som, brother, vai começar o ensaio. Sem som, não tem ensaio. Tá pronto pra aula, bebê? Ô, velho, faz meu nome. Eu quero que você faça meu nome. Quebra, ó. Tere, zaga. Tá vendo, ó. Quebrou pra cá, virou. Que no meio, ei. Espera aí, Wellington. Tu vai me ensinar e tu tem que fazer essa rebolada toda, Leilão? Vai querer que eu te ensina ou não vai? Qual é o primeiro passo? Presta atenção. O primeiro. Já vai na forma de chegar na caixa de som, ó. Devagarzinho. Devagarzinho. O dedinho também já vai compondo, ó. Olha o foco. Aí vai daqui, ó. Tere, zaga. Tere, zaga. Tere, zaga. Tere, zaga, 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 zaga. Isso aí eu faço também, hein? Bora. Itame, zaga. Itame, itele, zaga. Itame, itame. Vai na batedeira, 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 batedeira. Vai na batedeira. Batedeira quebrada. Entendeu? Não é assim que se dança, não. Pô, velho. Pô, eu vou dançar do mau jeito, viu? É o Michael Jackson bêbado, é? Isso aí, mano. Deus do céu, vocês não sabem quem é que tá aqui. Por que coisa isso? Ai, meu Deus. Presta atenção. Se liga. Presta atenção. Eu vou pegar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ele veio. É ele? Eu tô dizendo. Excuse me. Excuse me. Clayson, você trouxe pra nossa casa Julião José? Ele? Trouxe? É ele mesmo, Julião José da novela? É, exatamente. Julião José ao seu dispor. E aí, tudo fine? Já que você tá aqui em casa, vai sentando. Você abre o cheiro e fica à vontade. Meu Deus. Meu Deus, eu achei interessante, né? Parece só novela em 3D. Não é, velho. Clayson, você sabe que você trouxe o maior... Galã de novela das nove? Não. Não. Você trouxe o maior preconceituoso das novelas das nove. O quê? O Elton, o Elton, o rapaz do Elton. Eu quis dizer, foi isso mesmo. Você sabe o que esse rapaz postou nas redes sociais? O que foi? É aquela que eu vou mostrar. O quê? Aqui. Eu não tô vendo isso. Tá chocada, mano? Não, tá sem brilho. Bota mais brilho. Tá escuta o seu arco. Ah, então foi por isso que furaram os quatro pneus do carro dele. Como é, Clayson? Tô te falando, macho. Eu tava andando no meio da rua, quando eu olhei, ele tava encostado. No carro, com os quatro pneus furados. Aí eu ajudei a empurrar até a oficina ainda, cara. Ele tava falando dos negóis das novelas, a gente começou a conversar. Aí eu falei que nós tínhamos uma banda de repente. Aí ele disse que queria conhecer nós. Mas conhecer por quê? Se nós somos todos nordestinos. Exatamente. Esse é o ponto. I know. I know. Eu vacilei, eu estava muito errado. Mas era um momento de fura, eu estava muito nervoso. Afinal, minha namorada me traiu com um baiano. I'm sorry. I'm sorry. Corta esse inglês aí que eu não tô entendendo nada aí, velho. Na verdade, passei muito tempo nos States. Enfim, não tenho nada contra o Nordeste. Amo. I love o Nordeste. Amo as praias. Amo. Amo. Leandro e Leonardo. É do Goiás, esses. Tem nada a ver com os guys.